Este é um oferecimento do Tadominado.com, seu portal de cursos online para reforço escolar e preparação para concursos públicos. No Tadominado.com você encontra aulas completas de matemática, português, biologia e todas as demais matérias escolares. Não perca mais tempo e acesse agora o Tadominado.com e conquiste sua nota máxima. Fala Techers, Reinaldo Siloto, de volta com TechCast aqui do TechZoom. Antes que me chamem de porquinho, não troquei a roupa porque eu estou gravando no mesmo dia. Então não está nada fedendo ainda. É o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês um outro plugin para a WordPress que deixa ele totalmente white label, que deixa ele sem a marca do WordPress. De repente você quer lançar um site aí ou você está vendendo sites para as pessoas e não quer que elas vejam o que é o WordPress. Ou de repente você quer personalizar totalmente a cara do WP. O white label CMS faz isso. Ele é um plugin bem tranquilo. Você instala, ele vai aparecer um menu de opções. Isso apenas para o super administrador ou para o admin principal. E lá você define o que você quer que o WordPress, que a administração do WordPress fique diferente ou personalizada. Então você pode subir o seu logo na tela de login. Você pode tirar todos os menus da barra lateral. Você pode apenas deixar as opções que você quiser na barra lateral. Você troca tudo. Basicamente ele é um white label. Ele faz o WordPress ser um white label. Ou seja, um sistema totalmente independente daquilo que o WordPress é. Visualmente. Porque o core, a base, continua sendo WP. Só que visualmente não vai parecer. E como eu já sei que vocês me perguntaram isso, porque eu li em alguns comentários, eu resolvi mostrar o white label CMS neste TechCast. E eu espero que vocês gostem. Se esta é uma dica que vocês curtem, deixa nos comentários aí que eu pretendo produzir mais vídeos. Mas daí depende do que vocês querem ver. Então aguenta aí. Logo depois da vinheta, eu volto com o white label CMS para deixar o WordPress personalizado. Voltei, Techers! E olha só, este aqui é o site oficial do plugin de WordPress, White Label. Que tira totalmente a marca do WordPress, do WP, do site. Aqui no site oficial, na página do plugin, você vai encontrar um monte de informações, inclusive alguns vídeos em inglês. Mas eu vou mostrar para vocês que a instalação, a configuração é super simples. É melzinho na chupeta. Recomendo depois que vocês acessem esta página, o link vai estar aí embaixo, porque tem um monte de informações e de repente vocês podem até encontrar coisas que vocês estão procurando. Agora voltando lá para o nosso amigo WordPress, a gente tem que vir aqui em plugins, adicionar novo. Na pesquisa de plugin, você vai digitar aqui, White Label CMS. Eu vou instalar agora. Ele vai fazer o download aí de tudo que tem que fazer do plugin. E depois a gente só ativa ele e vai ter um menuzinho novo aqui dentro de configurações. Então deixa eu ativar. O download pode demorar, depende aí também do seu servidor, da sua internet e tudo mais. Ativou o White Label, se você vier aqui em configurações, ele tem a opção aqui, White Label CMS. E é aqui onde você altera tudo. Em Branding, é onde você muda os logos, é onde você muda as partes visuais, o Branding mesmo. A parte visual. Então você vai pôr logo personalizado, você vai tirar aonde tiver WordPress, você vai tirar. Então vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele esconder todo que é logo do WordPress. Eu clico aqui em Yes, dou um Save. Olha aqui, sumiu, está vendo? Se você não percebeu, deixa eu pôr o Node de novo aqui. Olha lá, voltou. Olha esse login aqui, tá? Daí eu vou pôr o Yes, vou salvar e o login sumiu. Então o Branding nada mais é que isso. Você vai tirando aonde tiver escrito WordPress, aonde ele fizer referência ao WP, você some com ele. E você também pode fazer o upload de um arquivo seu. Olha só, fiz o upload, já coloquei ele aqui, vou salvar e tá lá. Lógico que é importante que você use uma imagem PNG transparente para ficar bonitinho. Eu usei um JPEG, por isso que ficou essa coisa muito feia. Você também consegue adicionar logos na dashboard. Então você tem aqui, a dashboard nada mais é que o painel. Você coloca o logo que você quiser aqui. Você também tem como retirar, colocar o logo no footer. Você tem como tirar a versão do WP. Deixa eu descer toda a tela aqui. Versão 4.9.7. Eu não quero que mostre isso, porque, sei lá, não quero. Então eu dou um Yes aqui também. Salvo aqui em cima. Volto. Olha lá, já sumiu a versão. Então o White Label CMS serve justamente para isso. Você consegue personalizar a administração, a tela de login. Você consegue mudar os menus aqui. Você não quer que apareça o menu de posts. Você vem aqui e simplesmente some com ele. Lógico que isso é para o usuário. Como eu estou com o admin, ele vai ficar aqui. Mas se um usuário, editor ou um autor logar, ele não vai ver os menus que você está escondendo. E você consegue personalizar aqui. Está vendo? O que ele pode ver, o que ele não pode ver. E isso tudo de um jeito bem tranquilo. É clicar e salvar. Você seleciona ali a opção que você quer e salva. Então foi um vídeo super rápido, apenas para apresentar o White Label CMS. Caso você fique perdido, não saiba como utilizar. Ou quer ver um vídeo completo da gente fazer um site White Label, tendo o WordPress como base. Deixa nos comentários que eu posso até criar este conteúdo. Mas ele é tão simples de utilizar, que eu acho que não precisa. Mas sempre tem aquela questão, né? Você fica na dúvida, se dá ou não dá. Então pergunta sempre que eu vou responder. Então é isso aí, Techers. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Techers, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações do Tech Zoom.